Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no jogo MotorTal novamente, né? Esse incrível jogo de simulador de motoristas. Olha o busão passando aí, olha que beleza. E mais um busão. Então, episódio passado, né? Nós fomos atrás então do nosso novo carro, que é esse cara aqui, ó. Esse bichão aqui, ó. Hã, hã, hã. Tá com essa pintura aqui, eu tô começando a gostar dessa pintura, na verdade. Mas vamos ver as outras que tem, né? Então, missão de hoje, turbinar esse carro, né? Vamos tunar o motor desse carro e tunar essa carroceria também. Eu espero que dê pra fazer tudo com o dinheiro que eu tenho, né? Porque na boa não dá, é fácil juntar dinheiro nesse joguinho. Caramba! Só o troço é difícil, não é fácil. Mas é isso aí, vamos pegar ele. Vamos dar uma olhada no nosso mapa aqui. Vamos pra central de customização. Qual delas? Eu podia ir pra central da customização dos... Caros de corrida, né? Mas não. Vamos... Deixa eu ver... Loja de tunho... Ah, vamos nessa pista aqui. A gente tuna o carro nessa pista e já experimenta ele ali mesmo, né? Isso que nós vamos fazer. É um percurso um pouco longo, mas que vai valer a pena. E alguém estourou um cano aí, hein? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos entrar no nosso... Bichinho aqui. Legal. O nosso motor. E vamos rodar, né? Isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Acionar o sininho de notificações aí, né? Que isso ajuda bastante o canal. E, relembrando vocês, os vídeos novos estão saindo todas as segundas, quartas e sextas. Tá? Que é quando eu tenho tempo de fazer a postagem dos vídeos. Beleza? E não esqueçam novamente, né? Repetindo aí, de acionar o sininho pra vocês receberem as notificações aí de quando for fizer a postagem, né? Tá, a impressão minha é que ele tá escorregando. Nossa, ele tá escorregando. Dirigindo naquele módulo louco, né? Passando todo mundo. Traçãozinha traseira, né? Isso aqui é bom. Beleza, vamos lá, então, customizar esse caramba. Beleza, pessoal. Estamos chegando, então, aqui na nossa pista de corrida. Onde nós vamos, finalmente, customizar o nosso carro. Deixar ele brabo. Vai ter várias partes ali pra fazer nele, né? Inclusive, pintura. Mas a pintura eu acho que eu vou deixar por último. Porque, pintura é pintura, né? Pra gente ver a pintura do carro. E essa daqui não tá tão horrível assim. Vamos lá, vamos puxar o freio de mão, bota no neutro, desliga, gira a câmera pra gente enxergar, né? E vamos começar. Peças. Chassi. Apigurador. E aí, vamos instalar ele. A gente já tinha ele, né? Ok. Injeção. Vamos ver. Uma alongada aumenta ali. Ah, bota alongada. 300 pila. Vamos lá. Motor. Agora vem o canhão. 30 mil motor. Eita. Pô, só um pouquinho. Olha ali, ó. Máximo de torque. 520. Newtons metro. É, não. Aqui. Não tá entendendo. Ele tá diminuindo. Ah, tá deixando mais alinhada. Tá. Não, vamos lá. Vamos comprar. A intenção é essa, né? Turbo compressor. Já botamos também. Ops. Fecha. Ele é um carro de 5. Agora vai virar um carro de 6. 6 machas. Relação da transmissão. Transmissão. Será que eu aumento um pouco a relação da transmissão? Tô nas minhas dúvidas. Tô nas minhas dúvidas. Não, eu não vou aumentar. Tá. Aqui a gente tem que tomar uma coisa de cuidado. Porque aqui, ó. Para a corrida. Para a drift. Para a rua e corrida. Pacote de embreagem. Esse... Eu vou botar esse cara aqui. Esse pacote de embreagem aqui. Rua e corrida. Beleza. Então, o chassi foi. Pneu. O que nós temos aqui, né? Opa. Fecha. Nós temos esse aqui. Que dura... Quilometragem de pneu até 100. Esse aqui é até 100. De perfil alto. Perfil baixo. E esse aqui é pneu de desempenho. De perfil baixo. Custa 1000zinho cada. Pneu de drift. E o off-road. Quilometragem de pneu de pneu. Ah, vamos botar um perfil baixo aí, né? Vamos lá. Compra e instala. No outro aqui também. Tem que ser nos quatro. Não dá para esquecer de fazer isso. Tem que sempre instalar nos quatro. Porque ele não instala tudo junto. Vamos dar uma olhadinha nas rodas. O que nós temos de roda aqui. Se bem que a nossa roda... Nossa roda já é legal. Eu acho que não vale a pena mudar a roda. Opa. Desculpa, pessoal. Telefone aqui. Esqueci de botar no silencioso. Pera aí. Pronto. Está no silencioso. Agora ele não atrapalha mais. É, não. Acho que a roda não tem necessidade de mudar. E a roda já está bacana. Então não vou mexer na roda, não. Aerodinâmico. Vamos olhar o para-choque do nosso carro. Esse para-choque aqui. Ele tem umas asas. Ele fica bacana. Esse fica feio. Nossa, esse aqui sem condições de tão feio que é. Vai ser o primeiro. Primeiro para-choque. Precisa dois mil para-choques. Está instalado. Gol. Vamos dar uma olhadinha por cima aqui. Feio. Bonito. Feio demais. Vamos dar uma olhadinha nos nossos para-lamas. Nossa, vira uma massa quadrada. Não. Eu acho que vai ser esse aqui que fica mais legal. É, porque como eu botei essa saia, eu não posso deixar sem para-lama, né? Senão não dá certo. Ah, esse aqui parece que fica mais encaixadinho, olhando assim, ó. Vamos dar uma olhada de trás aqui. É, esse aqui fica mais encaixadinho. Vai ser esse. Saia lateral. Esse aqui fica mais bonito, com certeza. Esse aqui tem mais detalhes, ó. Mas é, vai... Vai ficar isso aqui. Tá. Para-choque traseiro. Para-choque traseiro. Achei. Aqui. Nossa, que coisa bizarra esse aqui. Não. Vai ser esse aqui. Aí. Instalado também o nosso para-choque traseiro. Spoiler. Ué, vai dizer que não tem. Não tem spoiler. Bom, tem um asa, né? Sério? Com iluminação de freio ali? E como é que fica de frente? Fica curtinho, ó. Fica bonito. Vou botar. Beleza. Carroceria. Motor. Não, licença de táxi não, né? Por favor. Beleza. Então, nós customizamos a carroceria. Né? O motor. Mexemos no pneu. Vamos mexer na suspensão agora. Vamos ver. Barra estabilizadora, né? Temos que colocar uma barra estabilizadora no carro. Senão não dá certo. Compra aí a dianteira e compra da traseira. Isso aí. Suspensão. Vamos ver. Suspensão. Primeiro de tudo, kit ângulo. Vou colocar um kit ângulo, será? Ah, mas aí eu não vou ter dinheiro pra suspensão. É 40 mil ali. Isso aqui é 20. Eita. Espassador de rodas. Tá. Primeiro vou mexer na altura do carro. Vou baixar o carro mais ainda. Dá uma olhada. Eita, socado no chão. Vamos socar esse carro no chão. Compramos. Altura dessa daqui também. Aqui. Altura da dianteira. Cara, tô achando que esse carro não vai andar por causa da suspensão baixa, hein? Nossa senhora. Baixou legal. Eu acho que eu instalei em todos, né? Tá instalado. Menos 10. Menos 10 nesse. Menos 10 nesse. Caraca, tchê. O bichinho tá baixo. Espassador de rodas. Espassador de rodas. Vai. É uma boa espaçar um pouco a dianteira, né? Eu acho que ela tá muito pra dentro. Tá 4 mil pra fazer o espaçamento. É, eu não vou ter espaço pra fazer. Eu vou ter que fazer o espaçamento de rodas. Eu acho que não é na próxima. Quintiângulo aqui também, ó. Quintiângulo custa caro. Vamos ver. Vamos pensar. Vamos pensar. Os amortecedores. O amortecedor tá bom custar. O amortecedor dá pra usar esse aqui de 200. Mola e suspensão. Aí aumenta, é? O que será que aumenta? Ah, vamos deixar nesse daqui de 200. Aqui o carro fica um pouco mais alto. Ou 150. Esse aqui, vamos deixar mais durinho. Bom, pro de 200 aí. Aí. Tá, todos eles estão instalados de 200. Agora o carro não tá tão baixo e tá mais durinho a suspensão. Dele. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo mexer na espaçadora agora. É, eu consigo mexer na espaçadora. Vamos deixar 80 milímetros ou 70. Ah, de 70 milímetros já dá. De 50. Não, de 50. Não, de 40 milímetros. Isso aí. 40 milímetros tá mais do que o suficiente. Tá feito. Beleza, pessoal. Carro tá preparadaço. Ah, eu achei que acendi ali, mas não acende. Tudo bem. Então tá. O carro tá preparado pra caramba. Olha o barulho. Que isso. O bicho ficou nervoso, hein? Oi, acalma. Calma aí, filho. Calma que eu vou abastecer primeiro. Nossa, gurizada, eu tinha 121 mil, se eu não me engano. Fiquei só com 6 mil. Só com 6 mil. É, o carro tá que tá, hein? Vamos dar uma boa olhada nele aqui. Ah, não mexi na pintura, né? Tá. A pintura vai ficar pro próximo vídeo. Por enquanto, nesse aqui, nós vamos testar essa belezinha aqui. Vamos dar uma boa olhada nele, né? Vamos botar ele na pista. Olha que o bichão tá abastecido. E vamos fritar pneu nessa arrancada pra ver o que ele faz. Nossa. É, o carro tem muita potência. Isso eu digo pra vocês. Frouxo. Mas frouxo de potência. Caramba. Olha os Stornogun. Olha os Pop. Eita, nós. Ah, ele ficou bonito. Bah, tá doido. Caramba, ficou bonito. É. E o bichinho é difícil. O bichinho é difícil no Drift. Difícil é de segurar esse bicho aqui, caramba. Tá, beleza. Vamos voltar lá pra nossa casa. E vamos ver o top speed que ele vai dar. Na avenida central. Isso vai ser divertido. Vou marcar lá. Aí. Chegar nessa avenidona aqui. Vamos ver o top speed que ele vai alcançar. Acho que o melhor seria por aqui, ó. Eu vou ser pirreto pra ele pegar lá pra outra avenida. A maior zona. Que aí o troço vai ser bem louco. E aí pessoal, cheguei então na parte que eu falei pra vocês que dá pra fazer o top speed. Vamos ver agora o quanto esse carro chega. Vamos tocar o pé nesse acelerador aqui e ver o limite desse carro, ó. Vamos lá. Nossa, que eu consigo fazer ele cortar. Cortou nos 205 km por hora. Ai. Nossa. Ferrei com o radiador. Que beleza. Pelo menos a gente conseguiu ver o top speed. Batida mais insana que eu já vi. Tá bom. Agora vai superaquecer muito fácil. Deixa eu botar a cesta. Ih, já foi, ó. É, beleza. Vamos voltar pra nossa casinha, né. Beleza, pessoal. Estamos chegando então na nossa casa, né. É, parei ali pra consertar o estrago daquela batida ali que vocês viram. Foi bem caro. Me sobrou só 2 mil. É, então estamos aí pelado de dinheiro. Não temos mais dinheiro. Mas isso faz parte, né. Queria, a gente queria customizar o nosso carro. E customizamos o nosso carro. Que era o nosso intuito do vídeo hoje. Né. Próximo vídeo nós vamos testar ele então nas montanhas. Fazendo um drift. Né. Mas tá aí, ó. Tá aí o nosso carrinho. 100% customizado. Né. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.